O Salvador é um pequeno explorador de Macau. O que ele mais gosta são os livros com jogos e atividades. Queres conhecer Macau lendo e brincando? As novas edições infantis do IEM podem ajudar-te. A leitura é essencial. Leia mais Macau. Livros sobre Macau, sua identidade e cultura do Instituto Internacional de Macau.